E aí pessoal, quero ter um papo bem sincero aqui com vocês hoje, porque eu acabei achando uma live do The Fever que eles fizeram na pandemia e aquilo me deu uma coisa assim, sabe? Porque eles estavam fazendo uma live e pedindo muito que as pessoas ajudassem com um pix de qualquer valor porque eles estavam ali parados, depois eu entendi que era por causa da pandemia, mas me deu um exame de consciência que eu fiquei pensando que coisa mais triste, sabe? Porque são uns caras que tem 60 anos de carreira e eles não têm praticamente a fortuna, eles não têm dinheiro assim, comparado às pessoas qualquer funkeiro, qualquer sertanejo universitário e isso me irrita demais, isso me indigna, porque eu fico pensando, pô, sabe? Nossa, assim, a todos da Jovem Guarda, nenhum tem uma vida de ostentação que nem agora as pessoas gostam e eles não têm dinheiro pra isso também. E são pessoas com família, são pessoas aí dos seus 70, 80 anos já e estão fazendo shows e os shows são valores irrisórios, assim, porque eles se apresentam, que nem o que eu fui do Golden Boys, dos Incríveis e do The Fever, era um valor só que é um valor irrisório perto, né? Imagina três atrações numa noite só, depois eles dividirem aquilo ali, não dá muito pra cada um. Então, eu queria fazer um desabafo pra mostrar que triste, assim, né? Que a gente não cativa, a gente não faz um culto a essa cultura que a gente tem aí, as pessoas ainda estão vivas, cantando, se apresentando, saudáveis e ninguém valoriza, sabe? Claro, o pessoal, assim, que gosta, o pessoal da terceira idade valoriza um pouco mais, mas eu fico bem chateada com isso porque eu gostaria que todos esses cantores tivessem uma vida super confortável e que nessa idade não precisariam ficar se preocupando em fazer show ou coisa assim, ou pedir pics, ou fazer live, porque eles não podiam fazer os shows por causa de dinheiro, justamente porque eles não ganharam aquilo que a metade, vamos dizer assim, né? O que em uma noite um sertanejo universitário ganha. Eles não ganharam a vida inteira. Então, eu acho isso muito chato, muito indignador, assim, é uma coisa que é indignante, né? Porque acho bem triste, assim, ver que a gente não valoriza essa cultura tão importante e que os jovens não sabem quem são eles, não sabem quem é ninguém, né? Porque eu vi, fizeram uma pesquisa de uma pessoa dos anos 90, 99, 2004 e 2008. A partir de 2004, eles não sabiam nem quem era o David Bowie. Em 99, mais ou menos, sabiam. E em 90, alguns também sabiam. Então, eu não sei que tamanho alienação é essa que o mundo está se tornando, mas só me assusta.